eita que abiratã esse ano macho, é uma carga desmantelada um bocado de botão ainda para abrir, um bocado de flor aberta mas é uma carga desmantelada mesmo é linda essa flor dela, está igual o cumaru o cumaru é desse jeito também, é uma carga em tempo de quebrar os galhos rapaz, olha eu acho muito engraçada a piratanha essa cor verde do caule dela bem verde pois é